Obrigado, Dianne. Queria agora aqui passar, fazendo o nosso presidente, o livro Do Lixo a Bicho, o catador, que saiu lá do pichão e agora se formando, já estou no quinto ano, escrevendo já o TCC da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escrevi esse livro contando essa história rica de educação, de economia solidária, de solidariedade, de que é possível que a gente possa avançar a partir da educação, mas que também precisa de ter um Estado que apoie o seu povo, que valorize a sua nação. E é muito burro aquele Estado que não reconhece o povo, porque a riqueza maior que tem é no povo, nas pessoas. As pessoas é que fazem riqueza, as pessoas é que geram conhecimento, as pessoas é que elevam as grandiosidades e as glórias de uma nação. E nós, como catador e como catadoras, chamamos de presidente porque entendemos nas suas palavras, nas suas políticas que a transformação acontece, e que o Brasil, para ser melhor, precisa de um uso. Essa palavra agora para o senhor presidente, excelentíssimo presidente, Luiz Renato Lula da Silva. Aplausos. depois eu queria, não sei qual que o Estado do Nordeste está representado aqui, mas eu queria, antes de a gente se despedir, eu, domingo à noite, eu vou jantar com quatro governadores eu. Eu falei, eu sou mulher,